Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Eu sempre trago esse negócio de tarô aqui junto porque o pessoal acha que tarô é relacionado a adivinhar o futuro, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não, nada a ver, cara. É uma ferramenta de interpretação de símbolos e de realidade. Tipo, por exemplo, antigamente as pessoas não conseguiam escrever as histórias, então era mais fácil para elas desenhar. Se a gente pega ali, quando o tarô foi feito, foi mais ou menos na mesma época que as catedrais góticas começaram a ser seguidas. A gente entra numa catedral gótica, cara, é cheio de símbolos ali. Símbolos religiosos, a jornada do sol, para de pensar no sol, por exemplo. Doze signos, doze apóstolos, sabe? Então, tem toda uma relação, toda uma relação. E aí, as maiores pessoas eram analfabetas, não conseguiam escrever. Então, é muito mais fácil fazer um quadro, igual o Guernica ali que eu te mostrei, para passar um sentimento e, através daquilo ali, interpretar a realidade. Então, por exemplo, essa carta aqui, a força. Não sei se vocês conseguem mostrar para que eu não sei. Tá dando para ver aí? Consegue ver, cara? Bom, é uma mulher domando um leão. Domando a boca do leão. E ela tem um chapéu, né? Se quiser, pode trazer aí. Ela tem um chapéu. Esse chapéu, ele tem o símbolo da Leminiscata. O que é Leminiscata? Aquele símbolozinho do infinito. Sabe o que a galerinha tatuou aqui no puro? Esse símbolo do infinito, para a metafísica, para a filosofia, a única coisa que é infinita, de fato, é Deus. E Deus é o ser em ato puro. E Deus é sabedoria. Através do momento que você consegue ter essa sabedoria, você é capaz de controlar o leão. Sem usar força. Sem usar força. O leão é uma representação simbólica do ego. Tipo, do ego. Quando você controla o teu ego, você consegue fazer o bem para as outras pessoas e o bem para ti mesmo. E consegue parar de falar merda, basicamente. Parar de fazer merda. Porque, olha só, ela controla justamente a boca do leão. A nossa boca tem um poder gigantesco, cara. Nossa boca tem um poder gigantesco. Porque, olha só, todos os órgãos dos sentidos, por exemplo, audição, olhos, nariz, enfim, é tudo coisa que vem colocando para dentro. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você experiencia, eu estou sentindo que o meu tato, essa mesa está entrando dentro de mim. Sim. Só que agora, quando eu começo a te falar, que, nossa, isso aqui é suave, é muito bom, eu estou criando um universo. Eu estou falando, eu estou usando a minha boca para expressar algo. Agora, quando eu falo para ti, nossa, essa mesa aqui é uma merda. Que merda de mesa. Cara, é um outro fluxo de pensamento, é um outro tipo de realidade que eu estou criando. Entendo. E tem uma coisa também que você está tocando na mesa, eu posso não estar tocando, mas se você me falar, nossa, essa mesa aqui, ela gruda, né? Você pode criar uma realidade para mim. Total. E é por isso que a fala é importante. É daí que vem as terapias, né? A terapia da fala. Porque o que é falar? É eu tentar te transmitir uma coisa que tem só dentro de mim, cara. É só uma... Que tem só dentro de mim. Agora, se eu te falo que eu estou triste, que eu me sinto triste, porra, todo mundo já experienciou a tristeza, né? Tá, mas a tua tristeza é diferente da minha, cara. Agora, se eu te falo que eu estou me sentindo igual um barquinho, sem remo, no meio de um mar cheio de tempestade, cara, eu estou desesperado. Total. Então, é uma tentativa de narrar poeticamente e simbolicamente o teu sentimento. É disso que vem os mitos. Por exemplo, aqui, mais uma vez, o arcano da força, ele representa, então, que através da dominação do ego, você consegue controlar a tua boca, a boca do teu ego, o que você expressa. Você para de emitir opinião vazia. Você para de emitir palavra que não faz sentido. Para de querer ferir o outro pela boca. Porque você consegue controlar teu ego. E outra coisa também. Essa aqui é uma análise psicológica da carta. Todo mito tem quatro etapas. A etapa sociológica, a simbólica, a psicológica e a pedagógica. Quando a gente pega a mitológica dessa carta, aqui, por exemplo, só nessa carta, já tem vários mitos. Tem o mito de Hércules. Tem o mito de Gilgamesh, que é a primeira história contada. Tem o mito de Sansão e Dalila. Todos esses três personagens mitológicos, eles tiveram que controlar um leão. Tu pega o primeiro trabalho de Hércules, na mitologia. Você precisa dominar um leão. O leão de Nemeia. E esse leão de Nemeia, ele é um leão que nada fere ele. Olha que foda. Nada fere esse leão. Ele é muito forte. Toda flecha que você lança contra esse leão, não bate na pele dele e cai. Ele não morre, cara. Não morre. É um leão gigantesco. Não morre nada. Nada, nada, nada fere ele. Nada. E Hércules tenta lutar contra ele, apanha pra cacete e não ganha. Como é que eu vou matar esse leão? Hércules pensa. Hércules vem então e tenta dar um mata-leão nele. Daí que vem o nome, né? Mata-leão. Sufocar. Sufocar o leão. Sufocar o ego. Pra você poder começar na tua jornada de personagem principal da tua história. Porque teu ego não sabe o que tu quer de fato. Cara, como é que a gente identifica o ego no sentido de que a gente vai meio que seguindo a maior parte do tempo a gente vai seguindo mais ou menos o que o ego quer, né? O que o ego quer falar. Como é que a gente identifica que é ele querendo falar ou é ele querendo agir de tal forma ou é ele querendo comprar tal coisa pra poder tentar ser uma pessoa melhor nesse sentido? Pra identificar o ego, a gente tem que entender primeiro o que é ego, né? O que é o ego? O ego, ele é, pra psicanálise, a gente tem três compartimentos psicológicos, basicamente. É o id, o ego e o superego. O id é aquela vontadezinha meio que irresponsável que a gente tem, sabe? Tipo, uma criancinha. Pensa uma criança que quer comer tudo que tem pela frente. Aham. No mercado. Ela vai querer pegar todos os biscoitos e jogar pra dentro da cestinha. E aí tua mãe vem e te reprima. Não, não, não. Calma aí, vamos comer saudável hoje. Beleza? Aí tem o superego. Que seria, basicamente, as vontades da sociedade em si. Por exemplo, transar com todo mundo é pecado. Então eu vou ter uma parceira sexual. Comer merda o tempo todo é errado. Você vai se matar. Então tenta controlar um pouquinho a alimentação. Sabe? Então, vem o ego que fica entre meio o id e o superego e fala, não, calma. O que a gente pode fazer que vai ser bom tanto pro id quanto pro superego? Vamos tentar juntar essas vontades. E aí você faz algo. Enfim. O teu ego, basicamente, é uma tentativa de você ser bom e você fazer... Poder ser maluquinho, assim. Poder fazer o que você quer. Consegue dar algum exemplo de algo assim? Do ego... Do ego ser... Ah, entendi. Entendeu? Se o nosso id é essa vontade nossa de meio animalesca, né? Meio total. De, porra, hoje eu vou comer três hambúrgueres, vou comer doce aqui, foda-se amanhã que eu vou passar mal e tal. O superego fala pra você comer certinho e tal, não sei o quê. Qual que é o trabalho do ego ali? O ego, ele tenta controlar as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele pensa, hum, é melhor eu ouvir qual lado agora? É melhor eu ouvir o superego ou o id? É melhor eu ouvir essa vontade que eu tenho de comer vários hambúrgueres ou é melhor eu ouvir essa vontade que eu tenho de não comer nada pra daqui cinco semanas eu ter já um shape massa? Entendo. Ah, cara, mas eu não aguento ouvir só o superego. Eu preciso comer o hambúrguer. E se você não come o hambúrguer, o teu ego vai ficando estressado. E aí você briga com a tua namorada. Entende? Tipo, é como se tivesse uma tentativa de liberar essa energia do ego. Essa energia reprimida do id, quer dizer. Entendo. É que a psicanálise é uma loucura. Se a gente tentar falar só aqui em termos psicanalíticos, vai parecer... Sabe quando você vai naqueles encontros de super cientistas que falam uma linguagem que não tem nada a ver e você fica, porra, que porra é essa? Esse é um problema da psicanálise. Objeto. Objeto sexual, objeto partido. Parece que ela não é falada pra que a pessoa normal entenda. É uma tentativa de sempre sempre se fechar ali. Uma patatinha, sabe? Mas talvez aí que entra símbolos, né? Mitologias. É, também. Aí que entra a comunicação, né, cara? Verdade. A tua comunicação. Verdade. Verdade. Vamos lá.